Bem-vindo ao canal Escatológico. Existem algumas divisões do Espiritismo no Brasil. Temos o Espiritismo Kardecista, que pode ser chamado de Espiritismo Ortodoxo, que é aquele que está filiado à Federação Espírita Brasileira e para quem Allan Kardec é considerado o Mestre Divino. E este é o maior grupo espírita existente no Brasil. Temos a Legião da Boa Vontade e o nome completo do seu fundador é Alziro Elias Davi Abraão Zarur, que nasceu em 25 de dezembro de 1914, de pais sírios. Os seus pais eram católicos ortodoxos. Ele se considerava a reencarnação de Allan Kardec, como declara no livro Jesus. A Saga de Alziru Zarur. Não crê que Cristo tivesse corpo real e humano, seguindo a linha de pensamento de João Batista Rostein. Temos o racionalismo cristão, que foi fundado em 1910 por Luiz de Matos. Luiz José de Matos nasceu em Portugal. Traz os montes em 3 de janeiro de 1860. E esse racionalismo cristão é panteísta e fala de Deus como grande foco, inteligência universal. Possui templos suntuosos em várias regiões de São Paulo. Temos a cultura racional, fundada por Manuel Jacinto Coelho, em 1935, no Rio de Janeiro. Ideia mais divulgada a partir de 1970, quando alcançou fama nacional. Aceita a mentempsicose, ou retorno do espírito do morto, a seres inferiores. Então, o sujeito, que foi muito ruim na reencarnação anterior, pode nascer como uma minhoca, uma lagarta, ou mesmo um brócolis. Temos a Umbanda, que é a seita afro-brasileira, que é divulgada mais como folclore do que como religião, embora advogue esta última condição. Formada pelo sincretismo de cultos afros, ameríndios e catolicismo europeu trazido pelos portugueses. Se declara com o objetivo de desfazer os males invocados pela Quimbanda, através de Exus. Evoca, diferente do espiritismo kardecista, os orixás, seres elementares da natureza. Mas evoca também os espíritos dos pretos, velhos e caboclos, que são, segundo eles, os espíritos dos índios mortos. Temos o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, fundado em 1909 pelo Sr. Antônio Olívio Rodrigues. Possui espalhados pelo Brasil milhares de tattvas, ou centros, e aceita a doutrina reencarnacionista. Temos uma conhecida ordem, chamada Ordem Rosa Cruz, com suas várias organizações, como Amorque, que é a sigla de Antiga e Mística Ordem Rosa Cruces. A fraternidade segue uma tradição mística egípcia. Alega-se originária do reinado de Amenhotep IV, imperador egípcio, no ano de 1353 a.C. Mais conhecido como Akenaton, a Fraternidade Rosa Cruz, de Max Handel, a FRC, Fraternidade Rosa Cruces, de Kleimer, a Frá, Fraternitas Rosa Cruciana Antígua, de Kramhele, ou a Igreja Gnóstica, e a Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Igreja expectante do Sr. Léo Alvarez, Costa de Machevilla. Finalmente, podemos aqui, ou poderíamos, agrupar aqui as sociedades teosóficas, as seitas orientais japonesas, como Seishonoye, Igreja Messiânica Mundial, Arte Mahikari e Perfect Libert, seitas orientais, provindas do Hinduísmo, como Movimento Hare Krishna, Meditação Transcendental e outros. Todas estas que citamos, todas elas são adeptas do reencarnacionismo.